Oi, gente, eu sou o Matheus Viana e no vídeo de hoje eu vou mostrar minhas galinhas pra vocês, gente. Minhas galinhas. Olha, gente, o casal. Oi, gente, mas eu vou mostrar as galinhas, gente. Não é ele, gente. Não é ele, não. Eu quero galinha. E eu quero galinha, viu, gente? E vou aqui só pra eu botar as galinhas pra cá, porque eu vou botar as galinhas pra cá. Agora, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o seu vídeo, notificação e nos economia de marato no Matheus Viana. Porque temos quatro meses pra ser maratense, quinta, sábado e domingo, aí seis horas da América. E você não pode perder nenhum, que é o quintal. Por isso, essas cores aqui, a Fia, assim, tá? Ele vai tirar o atabo, a ané, pra poder mostrar as galinhas. Com a minha Fia, né? Acho que eles vão se lançar com a minha Fia. Sim, bora mostrar elas. Vem, a Margarida. Eu nunca mais fidei as bichinhas, gente. Eita, brilho. Eita. Oi, minha menina. Eita, caiu feia a areia. Vai, se bora, vai. Vixe, gente. É que eles não estão vendo ela aqui, calma aí. Para, 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 para. Eita, minha Fia, tá fazendo um pouco o que ele deu, peraí. Eita, vai, abastada. Eita, vai, baleia, doida. Para, Margarida. Ela corre, isso aí. Corre, 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 corre. Não corre. Eita, frio. Essa é a minha neném. 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 Que tem mais duas Agora eu vou mostrar a Caroline Caroline Sai margarida, mas eu mostrei Que coelho Eita Essa é a bombanca É a bombanca, gente É a branquinha Olha a luz A luz que a escuridão tá tomando conta Deste lugar Aperta aí também Aperta aí Tá comendo a coisa do chão Minha neném Tá fugindo por quê, meu bem? Eita Oh, gente Não vai correr, gente Ela corre Tá vendo lá, minha? Tá vendo lá, minha? Tá vendo? Vou fazer ela pra dentro aqui Vou pegar o Robin Hoje Robin Deixa, deixa, deixa A cabeça aí Ih, perto do barco Volta, volta, volta Volta, neném Volte Volte, neném Nem pra mim tá soltando Porque essas galinhas são brutas Vamos pegar o Robin Deixa eu te agarrar O Robin é um galo É o meu galinho Ele é o outro doido É o louco, 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 louco da cabeça Você apresenta, Robin? É o Robin, gente O Robin é o último Ele é o galo, gente Ele vai ser o mais bruto quando crescer Não tá vendo Ó, gente, ele tá aqui Corre, corre, corre Ele não corre, gente, ó Eita, gente Os gatinhos começaram a minhar Na hora de botar assim pra dentro, viu? Gente, já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E isso também é um vídeo Maratona Matosiana Temos quatro vídeos por semana Terça, quinta, sábado e domingo Ai, seis horas da noite Vocês não vão te perder nenhum Agora vocês podem sair Porque senão vocês vão ser mortos Pelas suas galinhas Um beijo Até o próximo vídeo Tchau